Eiii, eu sou o Blazer, aqui da Fornão Dias, e eu tô gravando esse vlog aqui rapidinho que é só pra informar pra vocês, né, vocês já viram o título aí, e eu tô gravando também com essa camerazinha para dar de imagem, a única coisa que tá boa, mas é pra vocês se acostumarem que vocês vão ver muito essa telinha aqui, é, eu ainda tô aprendendo mais ou menos a mexer com vocês, tô vendo, tô com um espelho aqui, que é pra ver exatamente qual ângulo certo que eu vou tentar pegar, e é só pra informar pra vocês que eu acho que a partir da semana que vem, ou no começo, não sei, no mês que vem, não sei, vai começar a série de Pokémon GO no canal, né, como vocês sabem, eu meu celular ainda não pegava, e aí eu comprei um celular novo, só pra jogar Pokémon GO, e eu vou trazer a série filmando, saindo da rua, e vai ser bem diferente, então é só que vocês aguardarem aí, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, que é só pra informar isso pra vocês, então, ficando por aqui, um forte abraço pra todos vocês, ruindo nessa e falou!